Olá amigos do YouTube, gente, inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal, com mais de mil vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. E deem também uma olhadinha na playlist dicas para notebook, tablet, celular e algum vídeo pode ser útil para vocês. Gente, como facilitar o acesso à barrinha de notificação, onde aparecem as notificações? Vamos ver? Então vamos lá. Bom, para você ver as notificações, se você puxar o dedo assim, ó, aparecem os aplicativos. Ok. Mas eu queria fazer assim, né, de baixo para cima, tudo bem aparecer os aplicativos, mas de cima para baixo eu gostaria que aparecesse a barra de notificações. Isso não acontece, a não ser que você venha bem aqui de cima, ó, bem, bem aqui de cima. Aí tudo bem, tá? Então, o que fazer? Bom, você pode acessar as configurações, você pode fazer assim com o dedo, fazer assim que aparecem configurações da tela inicial, né? Mas, se você não quiser fazer assim, você pode acessar as configurações, daí você abaixa aqui. Se você abaixar pelo meio, aparecem os aplicativos, hein, gente? Ó, você abaixa aqui pelo cantinho, vai ter a estrelinha aqui, ó, dos aplicativos, daí você clica, aplicativo, você vem aqui em visor, vai descendo. Descendo, tela inicial, opa, tela inicial, ó, tela inicial. Aí tem várias opções, ó, aí você acha aqui, ó, deslizar para baixo para o painel de notificações. Você clica nele, gente, ó, só isso daqui, ó, você clica nele, tá? Aí, quando você tá aqui, ó, e você quer fazer assim, ó, ele já desce, já vai aparecer. Você não precisa ficar indo lá, aqui na pontinha do celular, não, ó, daqui, ó, daqui já vem, tá vendo? E pra cima, continua os aplicativos, tá? Eu vou refazer de novo pra gente ver. Então, vamos lá. Então, você pode fazer assim, ir aqui em configurações de tela inicial, você clica, já vai. Aí, ou você pode fazer assim pra cima, que daí você também tem acesso às configurações, se não tiver no lado, tá no outro, ó, configurações, tá? Ou, você puxando aqui por cima, você tem a estrelinha aqui que é as configurações. Daí, você vai achar o visor, vai descendo, ó, até tela inicial, clica na tela inicial, você vai ter opções aqui, você acha deslizar para baixo para o painel de notificações. Clica nela, ó, clica nela, pronto. Aí, vem aqui no meio pra sair. Aí, você testa, ó, pra cima aparece os, de baixo pra cima aparece os aplicativos. Agora, de cima pra baixo vai aparecer, ah, não, deu errado, deixa eu ver, deu errado, acho que eu não cliquei, deixa eu ver, vou fazer de novo, o que que deu errado aqui, vamos ver. Ah, não, eu cliquei no de cima, adicionar app da tela inicial, não é, gente, ó, deslizar para baixo, ó, e pode acontecer com vocês também, ó, às vezes a gente não presta atenção, a gente não presta atenção, ó, é deslizar para baixo para o painel de controle, para o painel de notificação, não painel de controle. Então, vamos lá, aí você, ó, deslizou para baixo, ele já aparece, daí para aparecer mais opções, aí, ó, você, aí tem esse tracinho aqui que você puxa para baixo também, tá vendo? Então, vamos lá, agora ficou do jeitinho que eu queria, ó, de baixo para cima, aplicativos, de cima para baixo, painel de notificação, não preciso mais ficar vindo aqui no cantinho, tá? Então, última vez, gente, vamos lá, você vem aqui, ó, na estrelinha, tá? Você acha o visor, você acha tela inicial, e daí você acha aqui, ó, deslizar para baixo para acessar o painel de controle, tá? Não vai adicionar coisa tela inicial que eu fiz antes, não, ó, ele vai estar assim, você, ó, liga ele, né, deixa ativado, daí você testa, ó, faz esse movimento aqui no meio da tela mesmo, ó, daí ele vai, tá? Deixa eu ver nos ícones aqui, ó, mesmo que você, mesmo que você esteja com a tela cheia de ícones, ó, não tem problema, ele vai também, tá? E pra cá aparecem os aplicativos, ó, tá vendo? Então, tá certinho. Então, é isso aí, amigos, eu espero que o vídeo seja útil, deem aquele likezinho amigo para ajudar o canal, inscrevam-se no canal, depois de inscritos, você clica num sininho ao lado de Edu Ventiladores para receber novos vídeos, compartilhe o vídeo nas redes sociais e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal com mais de mil vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. E deem também uma olhadinha na playlist Dicas para tablet, notebook, celular e algum vídeo pode ser útil para vocês. É isso aí, amigos, e até mais!